Em todos os locais, os agricultores que estão buscando alternativas de desenvolvimento para não ficar na mão do mercado, por meio desses processos de terceirização, onde ele vira quase que um funcionário das empresas verticalizadas, existem alternativas de retorno econômico com a floresta. Existem modelos, o Paulo pode explicar melhor, tem estudos nesse sentido, que demonstram que você pode, com um ano de crescimento da floresta, com dois anos, com três anos, com cinco anos, e retirando produtos da floresta que são úteis, que te dão um retorno econômico, que não te torna refém de uma única cultura, e com isso você vai diversificando a tua propriedade, as tuas entradas econômicas, e aí, nesses modelos de recomposição, você pode incluir, inclusive, algumas espécies que não são nativas e que te dão um retorno em dois anos, em quatro, em cinco anos, e vai, com isso, recompondo a área ao ponto de, depois de 15 anos, de 20 anos, de 40, de 50 anos, você ter ali uma poupança que pode ser utilizada para diversas finalidades que a propriedade exige. Então, essa leitura mais integrada da propriedade, enquanto uma paisagem que fornece benefícios sociais, benefícios ambientais, benefícios econômicos, é o que a agricultura moderna exige, precisa, e existem conhecimentos já acumulados que dizem que isso é viável. O que está se fazendo é repetir o mesmo modelo, a mesma fórmula, que já demonstrou que não dá certo no mundo inteiro. Não dá certo não só porque o retorno econômico cessa, depois de alguns anos, mas não dá certo porque os impactos ambientais que isso está causando, hoje a humanidade inteira grita, dizendo, não queremos mais isso. Nós estamos vendo agora esses fenômenos naturais acontecendo em escala cada vez mais acelerada e mais intensificados. Por qual motivo? Como é que nós olhamos para essas questões e não tomamos uma atitude? A atitude que a gente toma é, vamos mudar a lei? Nós precisamos aumentar a produtividade, mas aumentar a produtividade no latifúndio improdutivo. Se nós vamos para o norte do país, Marabá, vai de Marabá até Parauapebas, Canaã dos Carajás, é um deserto, é pastagem com um boi a cada 3, 4 hectares. Nós não vemos produção, o que houve ali? Especulação pela terra. Especulação pela terra. Se desmata tudo, se coloca pasto, um pasto maltratado, com poucas cabeças de mãe, só para garantir que a terra é minha, é minha propriedade. O que você vai fazer? Você vai morrer engolindo terra? Provavelmente será. E as estatísticas são muito cruéis e muito, vamos dizer, eu achei claras. Quando a gente fala que tem 200 milhões de hectares de pecuária no Brasil, com 1.2, isso é dado real, 1.2 cabeças por hectare. Sendo que na Amazônia tem cerca de 50 milhões de pecuária, com menos de uma cabeça por hectare. Isso é o atraso desse país, não há nenhuma dúvida. Até agora, não se falava muito na questão da pecuária, sempre, vamos dizer, era a soja, era, vamos dizer, as outras commodities. Agora, se esclareceu muito claramente, até porque um professor da Exalc mesmo, publicou um trabalho que desmascarou, de fato, colocou a público exatamente essa estatística. Então, nós temos 200 milhões de hectares de pecuária, sendo 50 milhões na Amazônia. Então, vamos dizer, 70% do que foi desmatado na Amazônia é essa pecuária de menos de uma cabeça por hectare. Então, aí está exatamente, vamos dizer, o grande atraso e o responsável pelo desmatamento da Amazônia. Não há nenhuma dúvida. Só para as pessoas terem noção, se nós dobrarmos a produtividade da pecuária, que não é muito difícil e pode ser feito a baixo custo. Até porque você fica ainda, se chegar a duas cabeças, ainda fica bem abaixo da produtividade média que se pratica no resto dos países mais envolvidos. Então, completando, vamos dizer, nós temos 200 milhões de hectares e 150 milhões de pecuária na Amazônia, com menos de uma cabeça por hectare. A gente poderia pensar até em três cabeças por hectare. É um número razoável. Então, não vamos colocar três, colocamos duas cabeças por hectare. Então, a gente diminuiria, vamos dizer, de 200 milhões para 100 milhões. Então, sobraria 100 milhões. Hoje, o agronegócio inteiro é 80 milhões de hectares. Todas as culturas de soja, de milho, de arroz. E a agricultura familiar é 50 milhões de hectares. Então, vamos dizer, é um disparate, na verdade, da estatística, comparativamente da pecuária e a pecuária da Amazônia, e aí o agronegócio e a agricultura familiar. Então, vamos dizer, aí está a chave, né? Se alguém não viu ainda, tem que perceber que é aí que está o ponto-chave da história do quadro florestal. Esses é que são os grandes vilões. Então, a gente pode, de duas, uma, né? Vamos dizer, eu, por exemplo, sou a favorável que 100 milhões de hectares seja distribuído em uma grande reforma agrária e, de fato, produza mais alimento. Se nós temos alimento barato hoje, nós vamos ter mais alimento barato ainda. Agora, alguns propõem que se dobre o agronegócio. Eu acho que, na verdade, eu tenho a minha proposta. Agora, talvez possa fazer os dois. O importante é que a gente não conviva com essa realidade de ocupação contínua de novas áreas, garimpando nutrientes. Inclusive, só terminando essa estatística, esses 50 milhões de hectares de pecuária na Amazônia, ele é usado e depois abandonado. Temos 15 milhões de hectares que já foram abandonados. Essa é a estatística da área degradada na Amazônia. Que poderia ser muito bem recuperada. Exatamente. Podia ser recuperada, inclusive, né? A baixo custo. Exatamente. Então, vamos dizer, nós temos grandes possibilidades, inclusive, para a Amazônia. Então, eu acho que essa discussão toda do Código Florestal também permitiu que as informações científicas viessem à baila. Então, a gente tem essa informação. Então, nós temos que aproveitar isso e, de fato, discutir isso muito objetivamente, colocando nome aos bois, né? Que é isso. Literalmente. Literalmente. Ontem, nós estávamos aqui, enfim, lemos alguns trechos da exposição de motivos do ministro da Agricultura encaminhando a proposta do Código Florestal ao Congresso em 1965. Aliás, não foi nem em 1965, porque ele teve um período de discussão no Congresso. Em 1965, ele foi aprovado. Foi antes. O primeiro parágrafo da exposição de motivos relata uma preocupação com a degradação das florestas e descreve um modelo predatório de agricultura. Isso é um ministro da Agricultura falando, não é um ministro do Meio Ambiente. Onde, e ele descreve assim detalhadamente, onde as áreas são ocupadas, exploradas, esgotadas durante alguns anos, até que se vão buscar novas áreas recém-desmatadas para novos plantios. E abandona-se aquela área e mostrando as consequências que isso deveria ter. E o impressionante é que isso continua acontecendo nas fronteiras agrícolas, da Amazônia principalmente, que é essa realidade de ocupação de terras, para dizer, a terra para chamar de minha, então, ocupação de novas áreas de terras, etc. Aí as pessoas falam, não, mas olha aqui, isso eles estavam falando lá em... Aí o Capobianco até resgatou documentos, até do início do século passado, descrevendo... José Bonifácio. José Bonifácio. José Bonifácio. Com relação à ocupação da cafeicultura, que invade ali o Vale do Paraíba, em direção a São Paulo, e toda a Mojiana, e tudo. As pessoas falam, mas, pois é, desde o início do século passado e nós estamos aqui, agricultura, produzindo, então qual é o problema, né? Aí até lembramos, pois é, mas hoje nós convivemos. A cada inverno, com graus de umidade de 15%, passou a ser normal no mês de julho, agosto. Passou a ser normal em São Paulo, no interior de São Paulo, em muitas regiões do país, que é clima quase desértico, né? Sim. E provocando problemas de saúde, né? Os filhos vão parar no posto de saúde, por problemas de baixa umidade, problemas... agrava terrivelmente os problemas de poluição. De poluição, né? Problemas aqui, urbanos, aqui. E a senhora Cátia Abril, em artigo na Folha de São Paulo, se não me engano, diz descaradamente que o Código Florestal é coisa de ambientalista. O Código Florestal foi produzido no interior do campo da agricultura. Aliás, por professores da Exalc. Com certeza. Na época. Inclusive, professores de lá. E como é que pode se ignorar a própria história? Queria trazer... Antes fosse, né? Do campo ambientalista, mas eram pessoas que estavam preocupadas com a produção na agricultura e percebiam que essa produção só teria continuidade, sustentabilidade e aumento com a conservação das florestas. E agora nós vemos um setor do agronegócio aqui no Brasil que ignora até a própria história, até o desenvolvimento dos seus avós, dos seus bisavós. Eu morei no oeste do estado de São Paulo, na região de Assis. E uma vez, um agricultor veio ao sindicato de proprietários rurais, o sindicato rural de Assis, e falou assim, o meu avô foi considerado um grande empreendedor. Veio para a região, plantou, desenvolveu, tem até nome dele em rua. O meu pai também deu continuidade a essa obra, foi considerado uma pessoa respeitável, que promoveu o desenvolvimento econômico do oeste paulista. E eu sou considerado um canalha pelo meu filho. Porque meu filho dá de dedo em mim falando, pai, você está degradando o meio ambiente, você tem que fazer uma agricultura diferente dessa que você está fazendo. E eu achei muito bonito esse agricultor sendo sincero e mostrando a mudança dos tempos. Está certo. O avô dele, o pai, viveu numa época em que não havia muita compreensão da importância da manutenção das florestas. Ele já sentia isso, percebia que não bastava mais avançar. Aquela região tem municípios como Pedrinha, tem 1% de cobertura florestal. E os agricultores sofrem com a aridez, com uma série de problemas, cada vez exigindo mais insumos químicos, gastos nessa área. Todo ano você vê os agricultores reclamando sobre a lucratividade descendente da agricultura, porque ele tem que colocar e gastar mais dinheiro para garantir a fertilidade da terra. Como é que isso tudo é ignorado? Esse aprendizado que os agricultores estão tendo, os agricultores pelo menos mais sensíveis, em nome de uma agricultura predatória que quer avançar cada ano sobre a floresta, cada vez mais, se faz uma proposta de mudança no Código Florestal como essa. Não se dando nenhum crédito, nenhuma consideração por tudo o que foi acumulado, tanto por aqueles que elaboraram o Código Florestal, aqueles que perceberam. E a legislação florestal brasileira antecede ao Código Florestal. Nós tivemos decretos já do D. João VI falando sobre a proteção do pau-brasil, a necessidade de garantir esse estoque de árvores para um mercado que ambicionava ter acesso a essas árvores. Então, se durante todo esse tempo houve um acúmulo de percepções sobre a necessidade de se proteger as florestas, por que nesse momento nós não conseguimos um consenso, um acordo entre os senadores? São apenas 81 senadores. Não é possível que esses senhores não tenham a sensibilidade, o espírito republicano, a capacidade de interpretação do país para fazer um acordo no sentido de conservar sim as florestas, fazer um amplo pacto nacional de conservação das florestas, de manutenção e aprimoramento desse Código Florestal, e depois se buscar em cada estado, em cada município, e mesmo nas políticas setoriais, o apoio ao desenvolvimento da agricultura, ao desenvolvimento, à melhoria da tecnologia, ao aprimoramento da quantidade de bois, dar nome aos bois. Eu fiquei pensando, é chamar como o velho agricultor chamava de Maria, de Violeta, de Violeta, cada uma do seu piseu, do seu gado.